Vou ao vivo agora com o Isael Espíndola, porque o Isael tem informações agora para os proprietários de veículos, viu gente? A informação é boa, porque a gente sempre começa o ano falando de reajuste, de aumento, de impostos, mas desta vez aí para quem tem veículo, Isael Espíndola, a notícia é boa? A notícia realmente é boa para os nossos amigos motoristas, porque pelo segundo ano consecutivo, o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos, o famoso DPVAT, foi isento, ou seja, os motoristas não precisarão pagar este seguro neste ano de 2022. A medida foi aprovada no dia 17 de dezembro do ano passado, de acordo com o Conselho Nacional, existe um excedente no valor de 4,3 bilhões de reais, o qual aí isentou então a cobrança do DPVAT para 2022. Um problema é o seguinte, que apesar de ajudar os motoristas, a arrecadação anual desse seguro, 45% era destinado ao SUS com a isenção, esse valor então deixa de ser arrecadado. Caso a cobrança fosse mantida, motoristas teriam de pagar de 10 a 600 reais para custear as coberturas do seguro obrigatório. As tarifas variam conforme o tipo de veículo e, claro, a região do país. Então, meu amigo motorista, neste ano de 2022, você não precisará pagar o DPVAT. Como você mesmo disse, né, Ana, janeiro é o famoso IPTU, IPVA e outros tributos que começam já a chegar nas residências das pessoas. Pelo menos o DPVAT não será cobrado. Ana, eu volto com você.